Tô subindo aqui pra dar uma averiguada É o Skev, parece que acabou de falar Mano, é que os dois ganheiros ia lançar a arma não tá dando tempo Ai, beleza, ai, deixa ali a mão Caralho, mano Bichinho difícil de morrer Mano, na beta eu vou usar muito a M16 aí Oi? Na beta eu vou usar muito a M16 Lá os tiros conta, lá dá pra jogar com um single Ai dá né, ai dá gosto jogar de M16 Aí ó, não trouxe granada, mas o jogo me deu Vou pegar a base Uma treinadinha de passos também Ah, eu tô com 37kg já, viado Caralho Eu entrei com 34 Ó o parvinha grande hein Uh, a X-50 E já tô com 47 Mano, eu escutei o tiro de semi-automática O que vai ser piso de 15.000 aqui? Tá contigo, tem player contigo? Não Tá comigo não Mas é lá, é lá perto daquela parte que eu te falei, tá ligado? Tô tentando correr, porque eu correr não faço muito barulho Do que ela escreve aqui mano É, tinha cara aí Ó, escutou aí o passo? Uhum O boss tá aí O boss tá no meio O boss tá aí? Uhum Ih, rapaz Como é que cai ali? Parece que os caras não conseguiam matar o boss, hein, mano? Então, se eles não mataram o boss, a gente vai matar. É, ele tá pegando ali, hein? Opa, cara aqui na frente. É, acho que eu vou dar uma olhadinha nesse scav aqui, hein. Mano, essa tosse aí é de player, pô. É de scav? Não, tem uma tosse de player também. Ah, é player mesmo porque abriu o loot. Agora é. Agora eu tô ouvindo ele. Mano, ele tá muito perto. Tá perto? Dá pra jogar granada? Não, não faço ideia, mas tá perto. Será que ele tá na VIP ali dentro? Na sala trancada? Aí, ó, o espaço dele. Agora ele abriu. Abriu a porta. Ah, pô. Matamos, matamos, matamos. Caralho, eu buguei no bagulho aqui, viado. Tem o boss aí na frente. O boss vai começar a atacar um monte de bang, fica vendo. Aham. Aham. Jogou bang? Mano, já era granada essa porra? Você queira bang, velho. Mano, eu juro que é pra você queira bang. Mano, o foda é que esses bichos tá baludo, viu? E é só braço. Tá. Tá. Ó o boss, ó o boss. Ó o boss com a voz do capeta. O granada ali na frente. Beleza. Parece que eles tão pra lá do meio, mano. Tá, tá. Tem que pegar a esquerda aqui, ó. É, você vai bater de frente com um aí, ó. É. Ai, boss, bota a cara aí. Sai, musk, sai, musk. Ai, jogaram um negócio aqui. Mano, isso é granada. É, granada dele. Granada específica dele. É do boss, viado. As vezes não esquece que tem uns caras que ficam no chill, mano. Campeirando. Ó. Caralho, faz o teu pico. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Morrei. Caralho, mano. Que filho da puta. Mano, que bicho desgraçado, mano. Tem bicho atrás de mim. Ganadinha agora atravessar o salão inteirinho. E eu sei o que tem. Ai. É. Gravei os lados. Tem todo granadinho. Para de tirar sozinho, carai. Caralho. Chegou até lagar. Chegou até lagar. Chegou até lagar. Mano, aqui ta lagando. Aqui onde eu to, ó. Tá lagando pra caralho O meu caiu pra 113 Deixa eu observar Ih, filho da Player entrou Olha a cara Olha o demônio aí Mano, aqui tá muito lagado O que que eles arrumaram pra fazer a voz do boss desse jeito? Tá cheirado Eita, corre Corre, filho da Corre Mano, onde eu vou Toma um tiro, velho Acabou o relógio Essa play tá foda Caralho, onde eu vou Opa Deixa eu ver se tem alguma granada ali Morreu abrindo copo Dá uma olhada no copo também Me ajuda pra caralho Tô surdo Estão roscando você, mano A porta lá A porta, a porta Não deu nem pra pegar o O que? Pente Ai, meu quadradinho Vamo lá Vamo lá Vamo lá Abra a porta, filho da puta Começou Começou E esses aí eles não tacam smoke não, né? Caralho, mano Caralho, viado É a China Esse boss Ele é chato, mano Não, é o boss mesmo É o boss, mano É o roubei do Carlos Esse boss é chato Se eu pegar isso aqui já era GG Na cara Filha da puta Da cara, filha da puta A comadera não já vindo mais atrás Não sei, não sei, não sei Eu ouvi, né? Eu ouvi Agora dá pra você ir Colocou eu por cima do canteiro de fogo ali, ó Tem um na... Tem um na direita Então, por isso que eu tenho que ser o papo do canteiro Vou pular, eu vou tentar pular, né? Tem que deixar, né? Hum, é Tá difícil, né? Não, acho que me invadiram sim, mano Mas o problema é o boss, velho Não, acho que me invadiram sim, mano Mas o problema é o boss, velho Ele pulou pela parte de trás ali, tá ligado? Ele pulou pela parte de trás ali, tá ligado? Eita miséria Tum Tá porra É, eu acho que o boss aí tá complicado É, eu acho que o boss aí tá complicado Matei uma, acho que não é o boss Puta que pariu, mano Olha ele ali, ó Ali é o boss Agora eu derrubei Derrubou É ele, acho que é ele deitado, né? Fui pôr o munição Ah, mas na granada Na perna de termal A gente não deu granada Ai, eu fui, eu falei, eu falei Filha da puta, camper de merda Puxa nele, Wad Tem um player ali tirando em mim, você não viu, doido? Então, é nele mesmo que tu não precisa ruxar Eu tô sem munição O parente da, 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 aí vai muito rápido Vai dar uma volta Vai, e é três, ó Eita Ah, não, escreve o chão neles Morreu Cadê esse vagabundo que tá tossindo pra caramba? Mano, era outro boy É, outro boy ali Poxa, era o Darwin? Sério? O boss do porto militar? Ali entrou Você viu onde foi, né? Mais perfeita Mais perfeita Mais, mais perfeita Eu vi, eu vi, eu vi Mas aquele ali, eu acho que era bot, eu acho Mano, a R é bom, só que ela gasta pente muito rápido É, eu vou pegar o loot do mano Mais Opa Você viu passando, né? Eu vi Mano, eu vou pegar o loot desse... Ah, cai Tem um player marcando lá ainda Tá de alvo e brabo Agora, o pior, agora é que é negócio Nossa, por onde você vai sair? Se eu tivesse uma granada, filho da puta Consegue fazer aquela boa no meu loot, mano? O teu loot tá com um player ali, pô Mas eu salvo Como é que tá com um player? Ah, verdade, tá aberto pro player, né? É Você morreu ali na... Onde tem aquelas... Paradinha ali Foi Mano, se ele tivesse granada, já tinha me matado Ainda bem que não tem Os caras tão me cercando Pelo menos o negócio do boss eu levo Salve, bandida Caralho, que play da hora, hein, mano? Olha o rig desse cara, viado O tamanho do rig desse cara É grande pra porra, né? Pra caralho Vontade de levar ele, mas... Ah, vou levar, mano, foda-se Vou trocar no meu Parece que eu tô de esparta, hein? Três minutos Beleza De dez Ah, dá pra pegar a pinta no couro China ali... Ó Retardado, China, né, mano? Porra, China retardado Da porra, velho O que que tu quer aqui? Tá campeirando ainda Vou pegar tua mochila que é bem maior Abre Tá de bora Tá de bora Vai lá campe... É, vai campeirar lá a extração E tem outro lá... Tem outro lá pra lá ainda Só tem... Todo lugar que eu for aqui tem camper Mano, eu vou no foda-se Já tem um camper na extração, tá ligado? Mano, abriu as duas Você acredita? Essa aqui tá aberta Abriu as duas? Aham E essa aqui tá aberta Toda é, né? Aquela ali é de vinte minutos, né? Aquela que é dessa direção aqui, né? É a dez minutos, né? Aqui quando abre Quando tá com dez minutos de partida Mano, eu vou dar uma covilhada Pra ver se é um boss ali, mano Era um boss mesmo Aí, ó É, esse aí não fui eu que eu matei não, né? Não, esse aqui foi o que eu matei, pô Aquilo que você falou É o Down? É o que eu... O que eu matei... É a verdade É, mano Depende Qual que é o negócio dele aí? Ah, tá eu? Não, qual que é o negócio dele? É um bagulho de águia Ai, tô na da linha ou não? Dois minutos e vinte e cinco É, eu vou pegar o cartãozinho que eu vou embora Não vou dar nem pra pegar o resto Vou matei o pé, mano Vai ser ali mesmo Fazer o quê? Vai ser onde tá o camper ali E o Darwin, né? Olha Mano, eu pensei que o cara tava ali parado E pulão, hein? Você nunca mais dá um pulo tão longo quanto esse, viu, mano? E aí, Angelo? Tudo beleza, mano? Viu? Caraca, que partida da hora, mano Isso aqui no global, mano Quando eu for fazer Ping baixo Rapaz, vai ser a coisa mais fácil do mundo, mano Mano, é C4, porra É uma C4, o bagulho que eles jogam Ah, C4, aquela porra? É uma C4 Você morreu? Traduziu pra C4? Aham, tá aqui, ó Caralho, nem fudendo Caralho Deixa eu ver o nome do Tem fudendo mesmo Campo do Noé Como assim Campo de Noé, velho? Ah, tá, é o outro O nome do China é Arrogante Arrogante o China que eu matei ali Arrogante É foda Sim, você deve comprar a carta Deixa eu mostrar Boa Boa jogada